Leão do Guerreiro Porque a saudade em breve Vai bater no seu coração E você vai se lembrar de mim E saber que eu te amo demais E você vai se lembrar de mim E saber que eu te amo demais A nossa vida tinha felicidade Porque partiu meu bem Pra deixar aqui no meu peito A saudade que vai e vem Meu amor, volte que estou sofrendo Sem teu amor tudo é diferente Volte logo se não vou morrer Te esperando nesse triste momento Volte logo se não vou morrer Te esperando nesse triste momento Solidão, sai daqui do meu peito Eu sei que não tem jeito Esquecer quem eu tanto amo Meu amor, eu te chamo e você não responde Só porque estás longe Tão longe do meu coração Eu sei que você foi embora E partiu para outro lugar Eu sei que o nosso amor ainda existe Mas um dia você vai voltar Porque a saudade em breve Vai bater no seu coração E você vai se lembrar de mim E saber que eu te amo demais E você vai se lembrar de mim E saber que eu te amo demais A nossa vida tinha felicidade Porque partiu meu bem Pra deixar aqui no meu peito A saudade que vai e vem Meu amor, volte que estou sofrendo Sem teu amor tudo é diferente Volte logo se não vou morrer Te esperando nesse triste momento Volte logo se não vou morrer Te esperando nesse triste momento Solidão, sai daqui do meu peito Eu sei que não tem jeito Esquecer quem eu tanto amo Meu amor, eu te chamo e você não responde Meu amor, eu te chamo e você não responde Só porque estás longe Tão longe do meu coração Solidão, sai daqui do meu peito Eu sei que não tem jeito Esquecer quem eu tanto amo Meu amor, eu te chamo e você não responde Só porque estás longe Tão longe do meu coração Leandro Guerreiro Leandro Guerreiro O mensageiro do amor